E o chão cedeis, o Moral de Uibaí, estourado. Nessa casa tem duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E aqui sabe tudo, escondendo lágrimas E choro na despensa, no chuveiro quente Num filme de romance, disfarçadamente Mas não na frente de quem não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela E choro na despensa, no chuveiro quente Num filme de romance, disfarçadamente Mas não na frente de quem não traiu ninguém E se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Através de si, venho comunicar E que o chamava de amor Semana passada veio a me largar Por intermédio de alguém Na noite de ontem fui notificado Que ela tava com alguém Visivelmente apaixonado Eu venho a público, manifesto a minha indignação Nota de repúdio pra quem não dá valor a um coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público, manifesto a minha indignação Nota de repúdio pra quem não dá valor a um coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado E o chão cedeis O moral de Uibaí, estourado Através de si, venho comunicar Que quem me chamava de amor Semana passada veio a me largar Por intermédio de alguém Na noite de ontem fui notificado Que ela tava com alguém Visivelmente apaixonado Eu venho a público, manifesto a minha indignação Nota de repúdio pra quem não dá valor a um coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público, manifesto a minha indignação Nota de repúdio pra quem não dá valor a um coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público, manifesto a minha indignação Nota de repúdio pra quem não dá valor a um coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado No celular, na notificação Ela mandando a localização Espera às oito e meia pra jantar Pra gente se acertar O coração acelerou na hora Comprei a roupa da cor que ela gosta Passei o perfume que ela amolece Essa noite merece E em cima da hora Desmarcou, brigou E ainda terminou Pensei, vou até lá que alguma coisa tem Se desmarcou comigo, ela marcou com quem? E pra fechar a noite com chave de choro Vi ela pendurada na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez Vai parar no motel com ele na primeira vez E pra fechar a noite com chave de choro Vi ela pendurada na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez Vai parar no motel com ele na primeira vez Comigo só rolou depois de um mês E o chão cedeis E o chão cedeis O moral de Uibaí Estourado Em cima da hora Desmarcou, brigou E ainda terminou Pensei, vou até lá que alguma coisa tem Se desmarcou comigo, ela marcou com quem? E pra fechar a noite com chave de choro Vi ela pendurada na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez Vai parar no motel com ele na primeira vez E pra fechar a noite com chave de choro Vi ela pendurada na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez Vai parar no motel com ele na primeira vez Comigo só rolou depois de um mês Comigo só rolou depois de um mês Aí fica difícil Eita, coração e... Depois de um mês Quanto tempo faz da última vez O motel Afrodite perdeu um casal freguês Suíte 22 Se eu não me engano 23 Ter noite depois do café amor Mais uma vez E dá saudade daquela hidroborbulhando E você me chamando pra gente se amar Dá saudade do gosto do beijo daquele lugar E volta e meia E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa eu choro e abro o vinho E a roupa de cama pode até mudar Mas juro que seu cheiro ainda tá lá E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa eu choro e abro o vinho Mas hoje a moça da cabine que adorava a gente Com dó de mim falou Segue sua vida ele saiu No carro da frente E dá saudade daquela hidroborbulhando E você me chamando pra gente se amar Dá saudade do gosto do beijo daquele lugar E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa eu choro e abro o vinho E a roupa de cama pode até mudar Mas juro que seu cheiro ainda tá lá E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa eu choro e abro o vinho Mas hoje a moça da cabine que adorava a gente Com dó de mim falou Segue sua vida ele saiu No carro da frente Mas hoje a moça da cabine que adorava a gente Com dó de mim falou Segue sua vida ele saiu No carro da frente Se via com o coração fechado Vivendo na tristeza do passado Andando no caminho da razão Você apareceu na minha vida Abriu a porta pra uma saída Coisas que não tem explicação De repente eu me entreguei Não lutei, não resisti Quando menos esperava O seu perfume estava aqui Espalhados pelo ar Me chamando pra deitar E morrendo de saudade Te encontrei no meu lugar Meu amor Levei tanto tempo para encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei de novo a mais quem diria Meu amor Esse sentimento do meu coração Veio pra acabar de vez Com a solidão Com a solidão Outra vez sentindo essa alegria Meu amor Levei tanto tempo pra te encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei de novo a mais quem diria Meu amor Esse sentimento do meu coração Veio pra acabar de vez Com a solidão Outra vez sentindo essa alegria É o amor De repente eu me entreguei Não lutei, não resisti Quando menos esperava O seu perfume estava aqui Espalhado pelo ar Me chamando pra deitar E morrendo de saudade Te encontrei no meu lugar Meu amor Levei tanto tempo pra te encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei de novo a mais quem diria Me entreguei de novo a mais quem diria Meu amor Esse sentimento do meu coração Veio pra acabar de vez Com a solidão Outra vez sentindo essa alegria Meu amor Levei tanto tempo pra te encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei de novo a mais quem diria Me entreguei de novo a mais quem diria Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Achei que eu era o bastante Mas não fui pra você Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não fui pra você Até que durou Me diz o porquê Perdeu tanto tempo aqui Te faz um favor Melhor eu sumir Fui mais o nas suas mãos Não sei se por carência Ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos Nos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Só eu senti amor Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não foi pra você Até que durou Me diz o porquê Perdeu tanto tempo aqui Te faz um favor Melhor eu sumir Fui mais o nas suas mãos Não sei se por carência Ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos Dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Só eu senti amor Só eu senti amor Que pena só eu senti amor Que pena só eu senti amor Que pena só eu senti amor Uma noite de lua cheia Que pena só eu senti amor Que pena só eu senti amor Que pena só eu senti amor Eu senti amor Que pena só eu senti amor Que pena só eu senti amor É por amor É por amor Que os corações se tornam Tão indivisíveis Só no amor Que a gente entende e sente O quanto é importante É por amor Que eu estou contigo E vivo cada instante E o chão cedeis O moral de Uibaí Estourado Você me faz sorrir Do mundo e das dificuldades É o meu porto mais seguro Em minhas tempestades E quando de loucura e medo Eu fico sem saída Você me acalma E ilumina Minha vida É por amor Que nós fazemos sempre Coisas impossíveis É por amor Que os corações se tornam Tão indivisíveis Só no amor Só no amor Que a gente entende e sente O quanto é importante É por amor Que eu estou contigo E vivo cada instante Quando o amor Chega assim de repente Quando o amor Toma conta da gente Quando o amor É verdade É verdade Quando o amor É fatal Quando o amor Toma e acorda contigo Quando é seu companheiro E amigo É verdade É total É por amor É por amor Que os corações se tornam Tão indivisíveis Só no amor Que a gente entende e sente O quanto é importante É por amor É por amor Que eu estou contigo E vivo cada instante É por amor 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 Só eu Que pensei na gente Já que demorei Pra terminar Dói Não era só comigo Que você ficava Foi tão difícil Ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo Todo esse tempo Eu perdi em vão É difícil Ter que aceitar Meu coração Ele não deixa não Se faz de povo Não tem jeito não Só a vida Pode explicar Que talvez a gente Se encontrou na hora errada Eu pensando em amor Você pensando madrugada E agora a gente Não consegue dizer nada Além do que Adeus Talvez a gente Se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado Eu me sinto tão sozinho E agora a gente Não consegue dizer nada Além do que Adeus Melhor eu ir Tchau Melhor o final Melhor assim Assim Melhor pra mim E pra você também Melhor eu ir tchau Melhor o final Melhor assim Assim Melhor pra mim 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 Não era só comigo Que você ficava Não era só comigo Que você ficava É difícil É difícil Ter que aceitar Meu coração Ele não deixa não Se faz de pouco Não tem jeito não Só a vida Pode explicar Que talvez a gente Se encontrou na hora errada Eu pensando em amor Você pensando madrugada E agora a gente Não consegue dizer nada Além do que Adeus Talvez a gente Se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado Eu me sinto tão sozinho E agora a gente Não consegue dizer nada Além do que Adeus Melhor eu ir tchau Melhor eu ir tchau Melhor o final Melhor assim Assim Melhor pra mim E pra você também Melhor eu ir tchau Melhor o final Melhor assim Melhor assim Assim Melhor pra mim Melhor eu ir tchau Melhor eu ir tchau Melhor eu ir tchau O que Estou desiludido Estou desiludido E tão arrependido Não por falta De aviso Te tirei do meu mundo Hoje a cada segundo Penso em você Tento esquecer Tô com medo de tudo Você me dizia, cuidada, mandar os recados pro seu coração Eles podem errar o endereço, tomar outro rumo, outra direção Me pego brigando comigo por erros que eu sempre quis escutar Dói tanto, tanto Só me interessa o seu namoro, tenho pressa Me perdoa, me perdoa Tira essa saudade, essa dor que vale a alma É que magoa, que magoa Só me interessa o seu namoro, tenho pressa Me perdoa, me perdoa Tira essa saudade, essa dor que vale a alma É que magoa, que magoa E o chão cedei, o morado e o Ibaí estourado Você me dizia, cuidada, mandar os recados pro seu coração Eles podem errar o endereço, tomar outro rumo, outra direção Me pego brigando comigo por erros que eu sempre quis escutar Dói tanto, tanto Só me interessa o seu namoro, tenho pressa Me perdoa, me perdoa Tira essa saudade, essa dor que vale a alma É que magoa, que magoa Só me interessa o seu namoro, tenho pressa Me perdoa, me perdoa Tira essa saudade, essa dor que vale a alma É que magoa, que magoa Foi quando eu aprendi a dar valor ao amor Só quem chegou tão perto Sabe os encantos desse mar Só me interessa o seu namoro, tenho pressa Me perdoa, me perdoa Tira essa saudade, essa dor que vale a alma É que magoa, que magoa Só me interessa o seu namoro, tenho pressa Me perdoa, me perdoa Tira essa saudade, essa dor que vale a alma É que magoa, que magoa Dói tanto Cristo 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 O que é isso? Tchau, tchau. E aí E o chance é 10! O moral de Ui Bahi, estourado! Que desculpe, eu dou agora Pra justificar mais uma vez Mais uma vez Que mentira eu falo agora Pra falar a verdade Eu não sei, eu não sei Entendo e sei que você tem tantos motivos De não querer me ver e nem ficar comigo Eu tô correndo o risco de perder seu coração Coração Achei que o nosso lance era de momento Mas foi engano, tá rolando sentimento Me dê a chance de corresponder ao seu perdão Seu perdão Seu perdão Vem Eu quero ser capaz de te fazer feliz Vem Eu quero apagar o mal que eu te fiz Vem Devolva a melodia da nossa canção Vamos abrir a porta da nossa paixão A chave é o seu perdão Que desculpa eu dou agora Pra justificar mais uma vez Mais uma vez Que mentira eu falo agora Pra falar a verdade Pra falar a verdade Eu não sei Eu não sei Entendo e sei que você tem tantos motivos De não querer me ver e nem ficar comigo Eu tô correndo o risco de perder seu coração 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 Achei que o nosso lance era de momento Mas foi engano, tá rolando sentimento Me dê a chance de corresponder ao seu perdão Seu perdão Seu perdão Seu perdão Vem Eu quero ser capaz de te fazer feliz Vem Eu quero apagar o mal que eu te fiz Vem Vem Devolva a melodia da nossa canção Vamos abrir a porta da nossa paixão A chave é o seu perdão Vem Eu quero ser capaz de te fazer feliz Vem Eu quero apagar o mal que eu te fiz Vem Devolva a melodia da nossa canção Vamos abrir a porta da nossa paixão A chave é o seu perdão A chave é o seu perdão Tente descrever como eu te vejo Tô olhando blocos de notas tem horas E se eu te contasse que não acredita Não conseguia até agora Queria até saber fazer o prato mais gostoso desse mundo Só pra te provar o quanto gosto do seu beijo É um absurdo Quando eu te beijo para tudo Quando eu te beijo para tudo Sabe o teu antigo Tentei descrever como eu te vejo Tô olhando blocos de notas tem horas E se eu te contasse que não acredita Não conseguia até agora Não conseguia até agora Queria até saber fazer o prato mais gostoso desse mundo Só pra te provar o quanto gosto do seu beijo É um absurdo Quando eu te vejo para tudo Quando eu te beijo para tudo Quando eu te beijo para tudo Sabe o two-one-two Bacurra-bãe naqueles tipos de perfumes caros Não chega perto desse teu corpo suado Coitado Só pra você saber Pra alguém ter a mesma sorte que eu tive com você Só vai acontecer Só aqui dois bilhões de anos Quando você renascer Só pra você saber Pra alguém ter a mesma sorte que eu tive com você Só vai acontecer Só aqui dois bilhões de anos Quando você renascer